Fala mestre. Seis anos. Dos seis anos você está há um ano e pouquinho aqui, né? Um ano e meio. Um ano e meio quase, né? Será que tem futuro aqui na firma? Tem, tem. Na firma? Será que a Maia está gostando? Aí já não sei. Ela faz um monte de teste, né? Faz. Ixi, eu não respondi o último, você acredita? Não, eu demorei um pouquinho, mas respondi. Ai, meu Deus do céu. Mas vamos lá. E o povo está fazendo aquecimento, né? Segunda parte do aquecimento e depois a gente vai para o desafio. Sim. Comemorar seis anos correndo e depois, ó, estão preparando. Aqui no fundo estão preparando um café para a gente. Faz de tudo legal. Que café, hein? Que café, hein? Made in café, café com afeto. Carol Carolinas. Carolinas, Carol. Eu comi uma vez, a única vez que eu comi Carolina e gostei, viu? Será que a Maia vai deixar eu comer? Ela deixa, hoje deixa. Eu fui nela ontem, rapaz. Ela falou assim que eu quero que eu chegue nos 70 quilos. Então hoje, acho que amanhã é foco. Amanhã, amanhã tem 40 quilômetros. Começa amanhã, então. Isso aí, então. Vamos mostrar um pouquinho dos seis anos, do treino comemorativo de seis anos. É nóis. O Eduardo, você chegou cedo para o aquecimento, tá? O pessoal já está terminando o desafio aqui, mas você vai poder aproveitar o café. Ah, que bom. Melhor, a parte boa, pelo menos eu vou aproveitar. O primeiro semáforo aqui tem sentido centro. Então saindo daqui, daquela ciclovia onde vocês estão vendo o pessoal correndo, sentido centro. Quando chegar no primeiro semáforo, contorne, vocês vão passar do outro lado do rio, também é uma ciclovia. Vai passar pela ponte e cair novamente aqui até completar os seis quilômetros. Quem está fazendo o desafio, seis quilômetros separados no relógio. Uma atividade separada, salva separada, tá ok? Nada de juntar aí. Vocês vão sair de quatro em quatro para mim. Vão atravessar a pista. Começa. Não atravessa todo mundo. Então de quatro em quatro, mais ou menos uns 30 segundos de intervalo para os outros quatro. Olha, rapaz, que belezinha, nossa. Olha, que maravilha. Será que o pessoal vai gostar disso aqui depois do... Tudo com bastante farinha, hein? Depois do... Depois de correr forte, hein? Vou querer aniversário toda semana. Ah, com certeza. Desafio completado, Rubá? Isso aí. Fácil? Não, nem um pouco fácil. Ele fica nervoso a hora que eu coloco a câmera na frente dele. Rafa, desafio completado? Completado. Você que veio de Itapeva, meu filho. Completado, meu filho. É, isso aí. Gostei de bem. O cara estava querendo sair na louca aqui já, viu? É, aquela vontade de correr, né? Ele estava querendo sair na louca, nem sabia onde estava. Eu falei assim, calma, segura aí. Segura aí. Se não, o negócio vai... Imagina, daqui a pouco eu vou torrentinha. Cara, já passou de seis quilômetros, né? Terminei já. Foi bom? Foi bom. O que você vai fazer agora? Vou dar uma deitada. Não, você vai rodar dois quilômetros agora. Mais dois, mais dois, mais dois. É leve. Pena o bucho, pena o bucho. Você vai, né? Boa. Já falou que vai, tem que ir, né? Tá da boa. Boa. Minha boca está suína? Não sei. Carol, você é responsável pelas Carolinas. Você viu que está todo mundo indo em cima das Carolinas? Eu vi. Mas hoje pode, né? Galera correu. Se você quiser Carolinas, fala com ela. Chega, chega. Ela é a Carol Carolina. Literalmente. Fala pra mim. Fala pra mim. Como que é o negócio da Carolina, Cris? Aquela aqui, uma melequinha amarelinha? Ah. Ai, maravilhosa. Isso, não é? Imagina. Mas você veio me pegar assim. Acho que eu vou comer. Posso falar uma coisa ridícula? Ah. Eu fui de máscara, fui abrir a boca pra pôr a carolina. Você comeu com a máscara? Com a máscara. Não deu muito certo. Tchau. Qual que é a Cris? Essa? Ai, meu Deus. Vou reservar aqui uma vaga. Cadê o tintinho pra comer? É boa? É boa. É boa. Gente, vamos fazer o seguinte, ó. O parabéns, parabéns não é só pra assessoria. É pra vocês também, tá? Porque quem faz uma empresa, quem faz qualquer coisa, são os clientes e são os corredores, são os profissionais que trabalham. Então é o Lucas, sou eu, a Maia e todos vocês, tá bom? Então nós vamos cantar parabéns pra todos. Que legal, né? Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Então simbolicamente, já que ela não tá aqui, ela e Tintin, o primeiro pedaço de bolo é pra ela, tá gente? Eu espero. Três meses assim, já esperando. O segundo pedaço, o segundo pedaço de bolo é pra um rapaz que tá se dedicando muito e a gente só tem a agradecer ele. Lucas, por favor. Não chore, por favor, tá? Você vai comer? É claro que eu vou comer. Então tá bom. Se você quer um garfinho... Fiquem quietos, porque eu não sei onde vocês estão. O João é um dos mais modos aqui, então o João tá representando a todos vocês. Obrigado, João. Agora pode ficar voltado, gente. Eu peguei no Fraga. Agora eu descobri por que o Lazarento não emagrece. É feio. Porque tá roubando os doces. É o mais antigo da porra toda, se eu não puder fazer uma marmita, eu tô fodido. Tá roubando? Que isso. Ale, obrigado, viu? Ó, propaganda minha. Isso, lógico. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Eu não sou um canal corredor, eu tenho 110 mil seguidores, mas a gente vai colocar aqui, então, quem quiser. Cara, é chique, cara. Quem sabe a gente chegar lá. Ele tem até pra fina. Nós estamos trabalhando enquanto os outros estão dormindo, campeão. Ó, também temos que agradecer esse rapaz aqui, porque é um grande impulsionador do nosso serviço. Olha só, chique, hein? É, eu só tô esperando um churrasco na casa dele, que até hoje... E quem é do Maico? Ih, agora tá solteiro, dá pra fazer churrasco, mano. Eita, agora... Porque antes a Fernanda brukeava. Agora tá chique. Já estamos comidos, você comeu? Eu comi. Gostou de tudo? Muito bom. Muito bom, então muito obrigado, café com afeto. Meio de café. Carol, Carolina. E o suspiro da dona... Como que é o nome? Vamos pegar lá, Lucas. Pega lá, pega lá o suspiro da dona Nilce. Rapaz, da dona Nilce. O suspiro da dona Nilce é muito bom. Você vai encontrar na descrição do vídeo todos os contatos do Instagram do pessoal que fez o café pra nós, que o pessoal, ó... Hum, caprichou e todo mundo ficou satisfeito. Todo mundo ficou satisfeito. Opa, todo mundo. Pra todos os gostos. Gente, obrigado, obrigado a todos. Seis anos Moveberry, só temos a agradecer. Parabéns. Parabéns. Tchau. Tchau.